A CIDADE NO BRASIL 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 A gente caiu lá para... um pouquinho... O frio é o vento, né? Na verdade, o frio é o vento, mas o vento quer pro ar quente, né? O vento quer pro ar quente, né? O vento quer pro ar quente, né? Dizendo a casa, ele tira o que se deixa do ar, no mar que tá solto aí. A igreja, o vento está muito cheio, não é. Sente, depois na hora, não se sente aí, passa uns dias, vai ver só. Acabou de se ligar com a gripe, e a gente sentia para acordar lá na igreja, eu também ia sem blusa, só que a noite eu já fui sem blusa, e será que a água foi sozinha, eu penso nada, viu que eu vizinho tão frio? E na hora não vai nada, só que depois faz, ou a temperatura é o corpo todo, né? Ah, tem que tomar um merdês que já está aí, com os palmos para ter que ir lá, e tomar uma vez que faz isso no cana, só que na hora não vai sentir a coisa, então vai esse ano. E já saiu esses dias de gripe já. E já saiu esses dias de gripe já está aí, já está aí, já está aí. E já está aí, já está aí, já está aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é? 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 O que é?